Para, para com esses... Para! Ai, eu tenho que gritar. Gente, meta de vida quase sendo alcançada e com sucesso na minha vida. Que cara é essa, Michael? Querida, é a cara da riqueza, meu bem. Fique sabendo que já, já eu vou ficar milionária e vou sair desse buraco, sabia? Não, o salão tá bombando tanto. Mas também eu tô dando tudo de si para os meus clientes, né? Ah, eu não sei o que tu tá dando para os teus clientes, né? Principalmente depois da hora dos pediáticos, né? Sou tadona, sou tadona. Você é uma pessoa casada, sabe? O Moacir também era quando a vaquinha ali de cima se esfregou com ele, né, Geralda? Eu tô quieta aqui no meu canto, graça. Ah, mas quando eu te peguei no canto com o Moacir tu não tava quieta, não. Tu tá riadinho, ela se movimentando. Mãezinha, você pode me ajudar a trazer umas cadeiras aqui pra fora porque tá lotando tanto eu tô sem espaço lá nos fundos. Que saudade de ocupar meus fundos. Eu posso te ajudar? Posso, yes, tá, Ju. Mas eu não vou ajudar sem receber algo em troca. Gostaria de fazer uma escova de chocolate nos meus pelos da chubaca. Que? A senhora já acabou com o meu chocolate. Toda semana uma escova chega. Chega de trabalho de graça pra senhora. Acabou. Tá ok, não tem o menor problema. Acabou? Eu vou marcar uma reuniãozinha com o Pará. Vou até sentar por aqui pra dar um papo aqui com a piranha. Eu vou marcar aqui com o Pará um bate-papo pra poder falar pra ele que teve aquele homizinho do Cabo de Aço. Era Alex, do Cabo de Aço. Que ele foi fazer ali um cortezinho ali, coisa na régua. E guardou a régunha dele no teu estojo. Nossa, não esqueça esse cara. Ih, calma aí, vibrou aqui. Só um minutinho. Com licença, meninas. Número desconhecido. Aham. Hallé, hallelu. Oi, sim. Michael Mahoney Jackson. Mentira. Nossa, agradeço muito. Não, tá certo. Combinado. Um beijos. Tchau. Gente. Que que foi? Parabéns, Michael. Tem uma marca de laqueia que quer patrocinar teu salão, né? Geraldo, eu acabei de atender o telefone. Como é que você já sabe? Ué, eu sou sensitiva. Não, você não é sensitive, você é sem noção. Total, sem noção. O que é isso? Mas mudando de assunto, não quero me ater em... O que é nada? É só um guardanapo que eu tô de palhaçada. Olha aqui, eu queria... Eu quero saber só o seguinte. Que patrocina é esse? Que história é essa toda? Me esfrega um pouco. Gente, é da Lacrei, mãe. Uma marca de spray de cabelo. A mulher me ligou, disse que vai injetar uma grana pra dar um up no meu salão. Eu só vou precisar vender e revender os produtos deles. Não é incrível, gente? Ô, Michael! É incrível. É um sonho pra uma cabeleleleleira. Agora que seu salão tá bombando, Michael. Você podia revender os produtinhos meus lá, né, Michael? Ó, tem um creme anti-rugas. Ótimo. Eu mesmo passo todos os dias, né? Nossa, você não tá adiantando de merda nenhuma, né? Que eu estou com uma pele melhor do que a tua, porra. E de mais a mais, minha queridinha, a gente não está podendo vender produtos sem qualidade em nosso salão. Ah, tá bom, vai. Desculpa, eu já me liguei. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Querida, o salão só nasceu graças a mim. Fui eu que abri a chubaca. Ah, é? E você só nasceu graças a mim. Fui eu que abri as pernas. Não, tá certa, mãe. Se tivesse alguma ideia nova, alguma coisa, eu procurei uma sociedade. Que é uma ideia que eu gostaria que fosse sigilo, tá? Vou fazer um óleo essencial pra passar nos pelos cubianos. Será um óleo extraído exatamente do interior de minha chubaca. Vai se chamar o chubólio. Vamos lá? Meu livre! Vamos dar uma pausa pra essa chubaca, por favor. Vamos entrar, tá na hora do meu almoço. Chegou a revirar meu estômago. Tá, eu fiz o estrogonofe, vamos. Ah, eu fiz? Eu fiz. Vou entrar, menina. Não esquece de mim. Menina, é isso mesmo? Eu vou pensar nisso. Piranha! Para, mãe. Você que é? Vá.